A entrevista com o meio-campista Emerson, reforço do Botafogo para o Campeonato Paulista e para a Série C do Brasileiro, ele que foi apresentado agora no Estádio Santa Cruz. Emerson, a primeira pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Você esteve em campo em 19 dos 21 jogos São Caetano no ano passado, pela Série A2, com Alexandre Galo como técnico e juntos vocês foram campeões e conquistaram o acesso. Dá para dizer que você é o homem de confiança do Galo e pode ser considerado um titular no meio de campo por causa desse histórico? E qual posição no meio que você prefere ou se sente mais à vontade para atuar? Boa tarde. Eu fico feliz em ser apresentado pelo clube e agradeço a oportunidade de estar aqui com o professor Alexandre Galo. Eu adquiri essa confiança dentro de campo com ele lá no São Caetano e fomos muito felizes juntos lá, conseguindo nossos objetivos e estamos fazendo uma ótima pré-temporada e esperamos ter sucesso aqui também vestindo a camisa do Botafogo. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, K8 Rádio e TV. Boa tarde, seja bem-vindo. Emerson, você ao lado do Renatinho, chegam para uma função vital no futebol, o meio de campo. A transição dita a velocidade da equipe. Apesar de poucos dias de trabalho, com a sua experiência, já dá para ver se este elenco tem característica de futebol mais cadenciado ou de mais velocidade? Olha, durante os treinamentos, treinamos ficar com a posse de bola, treinamos também uma saída rápida e eu acredito que estudando o adversário a gente vai escolher uma forma para jogar esse jogo, se vai ser uma forma que a gente vai ficar mais com a posse de bola ou sair em uma transição mais rápida. Agora a pergunta é do João Fagiolo, do GE. Emerson, você disse que participou da A2 com sucesso, mas e o Paulistão? Quais as diferenças que você enxerga de uma competição para a outra? Quais foram suas experiências em divisões estaduais principais? Eu já disputei outras competições da primeira divisão, como o Gaúchão pelo Grêmio, disputei também o Paulistão, disputei o Campeonato Pernambucano e realmente o Campeonato Paulista é um campeonato muito bem disputado e é um campeonato muito visto, com a vitrine e eu acredito que temos que trabalhar muito, trabalhar focado para a gente alcançar os nossos objetivos. A pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Emerson, na apresentação o Renatinho disse que gosta e aprimora as cobranças de falta. Esse tipo de lance decide jogo. Você vem treinando esse fundamento também? Por enquanto nos treinos, quem é o homem das bolas paradas do Botafogo? Temos jogadores de qualidade para praticar a bola parada. Vemos treinando e eu acredito que durante os jogos vamos ter sucesso nessas cobranças. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Emerson, quais as principais características em campo e o que significa ter novamente o Galo como seu comandante? Eu gosto muito de ser ofensivo, mas dependendo do jogo, e o professor já me conhece, sabe que pode me usar também como um defensor. Disputei A2 com ele lá e muitas vezes ele precisou que eu fizesse como primeiro volante. Fiz e fiz muito bem. Então, eu trabalho, me dedico muito e durante a partida o professor vai escolher a função que eu estarei fazendo. Agora a entrevista com o lateral direito Rodrigo, ele que foi apresentado nesta quinta-feira aqui no Estado de Santa Cruz. Reforço do Botafogo para o Campeonato Paulista e para a Série C do Campeonato Brasileiro. Rodrigo, a primeira pergunta é do Andrés, K8, Rádio e TV. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ribeirão Preto. Rodrigo, muito se fala em lateral e ala, atualmente extremo. Na sua análise, apoiar e defender não sobrecarrega demais a função do atleta da posição? Que você é mais ala ou lateral? Boa tarde, hoje em dia são posições muito similares no futebol, mas na minha característica eu sou mais lateral, mas gosto muito de chegar à frente e também estou à disposição da comissão técnica para fazer outras posições também. E agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Você acredita estar chegando no melhor momento da carreira por ter atuado em competições como a Copa do Brasil e também entrado em campo em 29 jogos pela Série B do Brasileiro? Faltaria você agora se firmar em um time como o Botafogo durante um Paulistão para se consolidar? E como ficou o acordo entre Marcílio Dias e Botafogo? Seu empréstimo vale até quando? Sim, esse é o meu melhor momento de carreira de 2020 aqui, jogando competições nacionais de alto nível, consegui ter uma regularidade muito importante que é para o atleta. Vim jogar um Paulistão numa camisa tão pesada quanto a do Botafogo e conseguir se manter buscando os objetivos coletivos e individuais, isso faz muito bom para todo o processo que a gente vem buscando desde quando a gente iniciou na pré-temporada aqui. E quanto ao meu empréstimo do Marcílio Dias vai até o final de 2021. Ok, agora a pergunta é do João Fagiolo, do GE. Rodrigo, nos últimos anos os laterais do Botafogo, especialmente na direita, acabaram sendo utilizados em outras funções, ou como atacante de beirada ou até volante. Você já realizou outras funções em campo ou você pretende se firmar na lateral direita? Sim, já realizei outras funções dentro de campo, já fiz zagueiro, já fiz lateral esquerda e volante. Mas estou à disposição da comissão técnica para me utilizar onde for preciso. Ok, agora a pergunta é do Reginald Decares, da Rádio CMN. Rodrigo, por que a opção é disputar um campeonato paulista ao invés do gaúcho? O que mais seduziu para vir para o Botafogo? O que mais seduziu foi a montagem do elenco, o projeto do Botafogo, a camisa do Botafogo e o paulistão, a gente não precisa nem dizer, né? A competição estadual mais competitiva, com mais clubes grandes que tem, que tem também, além do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, tem Red Bull Bragantino e outros times de extrema tradição no estado de São Paulo. A última pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Rodrigo, a estreia no paulistão está chegando e fica impossível não se falar do jogo a partir de agora. Queria ouvir sua análise sobre enfrentar logo de cara um São Paulo, que vem com um técnico novo, de outro país e que mal tempo terá para implantar as ideias. Por não estar com sobrecarga de jogos, igual o rival, o Botafogo estará mais leve? Nós já estamos trabalhando, pensando sim, no São Paulo, independente da quantidade de jogos que eles têm, e nós estamos aqui na pré-temporada e eles jogando ainda, sempre será o São Paulo. Mas vamos enfrentá-los de igual para igual, pela equipe que nós vemos montando aqui no dia a dia, vai ser muito competitiva, vai ser uma equipe muito difícil de ser batida. E aí